Todos os dias nós corremos o risco de ser assaltados, isso é inevitável, mas se for pra ser assaltado, que seja por um desses. Porque hoje você vai conhecer os 5 ladrões mais atrapalhados. Então pessoal, só pra lembrar que o cenário ainda tá meio improvisado, porque a gente tá construindo um novo cenário, mas a gente vai mostrar pra vocês no especial de 100 mil inscritos. Além disso, mandem perguntas. Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber alguma coisa sobre a gente, bota aqui nos comentários que a gente vai responder no especial de 100 mil inscritos. O ladrão que acabou virando escravo sexual por 2 dias. Um ladrão russo chamado de Victor não teve muita sorte no seu último assalto a um salão. Na verdade eu não sei se é sorte ou não, me diga aí nos comentários. No ano de 2009 ele tentou assaltar um salão de beleza na Rússia, mas o que ele não sabia é que a dona do salão chamada de Olga era faixa preta em karatê. E o que aconteceu? Ela conseguiu dominar ele e virar o jogo. Agora quem era a vítima era o ladrão. Eu não sei se a mulher era louca ou mesmo por vingança, ela manteve ele algemado por 2 dias em um radiador. Mas com um pequeno detalhe, com uma gema de pelinho de cor de rosa. E até mesmo forçou ele a tomar Viagra, antes de ser forçado ao ato sexual com a mulher por algumas vezes. E isso está parecendo mais um roteiro de filme pornô. Depois de ser liberado pela mulher, Victor foi direto ao hospital porque estava com testículos inchados. Isso é muito esquisito. Ele até chegou a denunciar a Olga por abuso sexual, mas em seguida a Olga lhe acusou de roubo. Ela até chegou a falar para a polícia que eles tinham feito sexo algumas vezes, que ela tinha alimentado ele, que ela tinha comprado calças novas para ele e até que tinha dado dinheiro para ele. Enfim, ela pode ser condenada por estupro e ele pode ser condenado por roubo. O ladrão que fez uma pausa no roubo para rezar com a sua vítima. Para o ladrão, tudo ia acontecer como sempre aconteceu. Ele resolveu assaltar uma caixa da defense a Mary. Porém, Angela Montez, de 43 anos, a vítima, quando percebeu o que estava acontecendo, entrou em desespero e começou a chorar e falar de Deus. Ela começou a falar para o ladrão que ele ainda tinha chance de não fazer aquilo. E toda a prece dela fez com que o ladrão se comouvesse com a situação. Ele pediu desculpas à Angela, mas foi em frente com o assalto. Dizendo que tinha uma criança de 2 anos e que precisava sustentar ela, mas pediu para a Angela se ajoelhar e rezar com ele. Os dois se ajoelharam e rezaram por quase 10 minutos. Em seguida, ele deu uma bala do seu revólver para a Angela, por ela ter sido tão bondosa. Dizendo para ela, inclusive, que era a última bala e que não ia machucar ela. E ele até pediu um abraço. O ladrão levou o celular de Angela e quase 34 reais que tinha no caixa e deixou o resto do dinheiro na gaveta. E mandou Angela ir até o banheiro e esperar 20 minutos até chamar a polícia. O homem que se arrependeu e devolveu as joias que tinha roubado 3 anos depois. No ano de 2007, Suzy chegou em casa e percebeu que foi roubado. O ladrão tinha roubado 12 joias com valor sentimental para Suzy. Além de 1.700 reais em dinheiro. 3 anos depois, em 2010, Suzy recebeu um pacote com todas suas joias roubadas. Não havia identificação de quem tinha enviado, mas havia uma carta dizendo. Por favor, me perdoe. Sinto muito por ter roubado você. Muitas coisas ruins aconteceram porque eu roubei você. Me desculpa. A carta também dizia que ele queria pagar os 1.700 reais. Quando ele tivesse dinheiro suficiente para isso. Suzy, então, decidiu retirar suas queixas diante da polícia. O ladrão que tinha uma tatuagem com o seu nome e com a sua data de nascimento. Esse, com certeza, é o mais inteligente. O ser humaninho, ele não pensa. O ser foi roubar um carro. Mas, dentro do carro, tinha uma câmera que estava registrando toda a ação do bandido. Ele tinha uma tatuagem no pescoço com o nome e com a data de nascimento. Para os policiais ficou fácil, né? Ele foi identificado pela tatuagem como Aaron Evans. Na época, ele tinha 21 anos. E foi condenado a 7 meses de prisão. O ladrão que foi descoberto porque riu de uma piada de sua vítima. O ladrão estava dentro da casa, só esperando as vítimas saírem da casa. Porém, ele não aguentou e riu de uma história que o marido estava contando para sua esposa. O casal, obviamente, ouviu a risada e chamou a polícia. E aí, a piada perdeu a graça, né? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já clica em gostei. E se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. E siga a gente nas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Tchau! Tchau!